Agora vamos conversar com um jovem, segundo a nossa redação, super simpático, que virou febre nas redes sociais. Ele criou vídeos engraçados com dicas de como se comunicar numa paqueira e se tornou assunto em todo o país. Boa noite, Mário Júnior. Boa noite, tudo bem? É um prazer estar falando com vocês. Opa! Eu ouvi alguma coisa aí do Havaí, que você gosta do Havaí. Você é catarinense? Sou, sou, sou. Na verdade, eu nasci em São Paulo, mas me mudei para a Floripa muito cedo, então me considero de Floripa. Você se considera manézinho, então, já? Me considero manézinho, com certeza. Coisa boa. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu também sou youtuber. Eu antes de vir aqui para o canal, eu tenho meu canal lá no youtuber e nas redes sociais. E a primeira coisa que eu sei é que a gente trabalha com muita responsabilidade. Mesmo que a gente faça qualquer tipo de ação nas redes sociais, a gente faz com responsabilidade. Como é que começa a tua atuação nas redes? Então, a partir de um certo momento que a gente acaba sabendo que tem muitas pessoas que acabam assistindo a gente, a gente acaba criando uma certa responsabilidade no que a gente vai postar e no que a gente vai falar na internet, porque acaba influenciando outras pessoas. Pois é. Da onde surge a ideia dos teus vídeos, que a gente não disse? Primeiro, qual é o nicho de mercado que você atinge? Então, no começo dos meus vídeos, eu acreditava que o meu nicho era aquela galera adolescente, da minha idade e tudo mais, 13, 14, 15, 16 e 17 anos. Mas os meus vídeos criaram uma proporção tão grande que hoje eu não consigo te dizer ao certo qual é o meu nicho específico na questão de idade, porque tem gente de 30, 40 anos que manda mensagem, que me reconhece na rua, que fala que ama meus vídeos. Então, hoje eu estou meio... não sei exatamente qual é o meu nicho. Você começa no YouTube e depois vai para o TikTok? Como é que foi isso? Então, na verdade eu comecei no TikTok e agora a gente está tendo um projeto de ir para o YouTube, mas por enquanto eu só estou no TikTok e no Instagram. Tá bom, a gente vai rodar um dos vídeos agora e a gente vai assistir juntos. Vamos lá, pessoal, vamos preparar um vídeo aí até para a gente mostrar o trabalho do nosso entrevistado. Letícia, né? Primeiro período, história. Tudo bem? Você é novo aqui na cidade, não é? De onde você é? Rio de Janeiro? Ah, legal. Bom te ver. Espero te ver mais vezes por aqui. Pelo corredor. Então tá, eu estou meio que atrasado para a aula, então a gente se vê por aí. Tá bom. Isso é uma cantada? Então, na verdade é uma, é uma, a que a gente chama lá no TikTok de point of view, que a gente deixa a pessoa, a pessoa que está assistindo como, como se ela estivesse na cena, e a gente acaba fazendo a cena olhando para essa pessoa que está do outro lado da tela. E isso, na verdade, é uma encenação das cenas que eu faço, né? Eu crio várias situações e que eu acabo interagindo com a pessoa que está do outro lado. Você está estudando aonde, em Florianópolis? Então, na verdade, nesse momento eu estou em Portugal. Ah, você está em Portugal. Isso. E estou fazendo uma aula de encenação, porque pretendo seguir nessa área e logo, logo teremos grandes projetos, muita coisa nova para acontecer, então vai ser muito legal. Mas nem tudo é coisa boa, né? Nem tudo são flores. Você foi objeto aí de uma brincadeira de um Augusto aí na Jovem Pan. Conta para a gente, já foi na Turma do Pânico, né? O que aconteceu na verdade? Então, acho que na questão do pânico, assim, acho que já falei bastante sobre esse assunto quando eu tinha que falar, então acho que agora já são águas passadas, página virada, já faz já há um tempo tudo isso, então acho bacana só olhar para frente e isso já é uma página virada. Você sabe que o horário aqui não permite a gente fazer absolutamente nada que caia na censura. Você sabe disso. Mas que tal uma atuação do aluno que está em Portugal se preparando para os palcos? Como no TikTok? Pode ser, pode ser. Vamos lá. Combinado, combinado. Tá bom. Oi, tudo bem? Vi que você não está fazendo nada hoje, já está um pouquinho tarde. O que você acha de sair comigo mais tarde, gente? Restaurante aqui perto, italiano. Gosto de comer italiano. Eu também. E aí, vamos? Combinado? Muito bom, muito bom. Mário Júnior, obrigado por estar com a gente aqui. A gente tinha que abrir espaço para você? Ah, pois é, o meu diretor está perguntando, está pedindo que eu pergunte para você sobre pandemia. Como é que você está convivendo aí com o assunto da pandemia em Portugal? Então, na verdade, aqui sobre a pandemia, as coisas já estão bem tranquilas, bem resolvidas. São poucos casos que a gente vê aqui em Portugal e as pessoas já estão saindo na rua normal. Já está praticamente uma vida normal aqui na Europa. Muito bem, um abraço para você, bom trabalho, bom estudo e quando você voltar para o Brasil, avisa para a gente, quando você vier a Porto Alegre, vim aqui no estúdio. Beleza? Ótimo, muito obrigado e tchau, tchau. Obrigado pelo convite. Pois é, gente. Tchau, tchau.